olá pra você que assim como eu joga dragon ball z do camberon mais um gameplay dessa vez no evento de super barry road com a categoria kamehameha e eu vou utilizar que uma mesma mescla de miraculous awaken com kamehameha obviamente apelando pro goku shinto superior e suas esquivas milagrosas vamos ver como é que vem a rotação aqui é boa relativamente boa o leque do amigo como é que tá é o domingo a 100 por cento beleza vou aproveitar a esquiva do goku pra aumentar a barra de vida ali e ele consequentemente dá um super ataque agora aqui eu vou atacar todo aqui eu falei isso aqui acho que dá pra segurar a bronca até porque a vida tá bem cheia tem muita vida aqui né com esse time vamos ver se rola uns adicionaizinhos aqui né um adicional melhor dizendo beleza já deu um crítico não ver adicional mas vamos ver se esquiva beleza esquivou de novo apanhou beleza é importante ele apanhar né precisa apanhar três vezes ele ativa a habilidade de revival levou show vamos ver se o céu aguenta o tranco aqui mexicano já atacou então já deu super ataque então tá de boa ainda não foi suficiente pra transformar o goku aqui é aqui não tem jeito vou ter que fazer isso deixa eu ver como é que tá a outra rotação beleza vou focar tudo no mexicano não queria ter usado aquele gostoso ali mas me viu obrigado porque eu não queria separar né aqui a rotação essa categoria aqui é bem interessante justamente porque a gente pode usar o goku extinto superior é um cara que salva bastante principalmente em eventos difíceis como esse né que a esquiva deles é fundamental beleza vou fazer assim ótimo vai dar pra dar outro super ataque ali infelizmente não vai ser e eu eita eu acho que aqui vai a gente vai conseguir levar boa fiquei preocupado aqui do goku na meca ali tomar dano porque infelizmente ele é muito bom em eventos longos como eventos lendários como eventos lendários mas em eventos de tiro curto como um super barry road é muito complicado vou usar o iz aqui vou usar o iz aqui eu acho que dá pra segurar a bronca aqui beleza não vou reclamar ali do dano aliás eu vou reclamar dele ter tomado o ataque ali que vai ser importante pra usar a habilidade de revival agora aqui eu vou querer que esquiva beleza ficar puto se não esquivasse de novo beleza vamos imitar show a gente vai levar uns adversários né olha eu tô com medo ali do céu dar um super ataque viu beleza eu tô imaginando no céu ali no meu céu beleza beleza é um bom turno fazer assim aproveitar que o carro do meu amigo aqui tá 100% pra levar logo esse céu pra levar logo esse céu beleza não vou reclamar acho que eu já tomou dois ataques só bem que agora já não faz outra diferença não já tá finalizando aqui beleza beleza adicional vamos levar outro personagem aqui e no acho que não vai dar aqui pra levar não felizmente o gol já tem desvantagem de tipo então não vai tirar muito dano a não ser que dê um crítico vamos ver vamos ver ah garoto não me decepcionou beleza o último estágio não sei nem como é que tá a barra de dokamoto mas acho que como tá tão rápido que acho que nem tá perto beleza beleza e aí cruzativo deixa eu ver o céu o céu tá no tá no outro turno aqui e aí aqui tá no outro turno fazer assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Fazer isso aqui, porque aí o céu recupera a vida no outro turno, beleza, acho que daqui a gente leva o Goten já, estou usando o item aqui, porque esse time é a panambula bastante, o evento é muito difícil, então, não dá para brincar não, nem vê quem enfoquei ali, o Goten, 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 beleza, um crítico aqui já vai tirar um bocadinho de dano, aí no próximo turno, como o céu vai aparecer, se bem que eu acho que, eu não sei se vai ser, se vai dar para a pessoa vai ter que estar com 30% ou menos de vida, beleza, o bom do time ter a vida alta é isso, né, porque a gente não precisa baixar tanto a vida assim, beleza, eu poupei aqui um item de cura, deixa eu ver... Gohan, aqui, eu poderia ter focado no Gohan ali, né, vacilei, mas beleza, dá para ter levado o Gohan ali, beleza, beleza, vacilei, o céu aqui está boladaço, tudo está na jogada equivocada aqui, agora não tem jeito, vou fazer assim, que eu já leva o Gohan logo de uma vez, e aí o resto fica com o pessoal aí, leva o Gohan logo de uma esquiva aí, beleza, esquiva aqui fica muito fácil, né, beleza, beleza, e aqui para finalizar... show... 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 bom, então é isso, a gameplay está acabando aqui, vou mostrar a vocês ali, o final da... o final ali, quando eu consegui... O prêmio, né? Concluindo ali, finalmente Mais um estágio de Super Battle Road concluído Tem muito ainda pra concluir aqui Então eu vou tentar fazer Fazer isso em vídeo Mostrando aí pra vocês Concluindo aqui a primeira vez Aqui não vou adicionar Vou adicionar ali, sem querer, não sei Beleza Conseguindo aqui mais 5 Dragonstones E uma pecinha de itens de suporte ali Suporte Memory Bom Então é isso, a Gameplay vai ficando por aqui Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva e ativa as notificações Para não perder os próximos vídeos E clica no sininho também Porque você vai poder receber as notificações dos próximos vídeos E com certeza de próximas gameplays aqui No Super Battle Road E como vocês podem ver aqui, ó Tem bastante Pra fazer Eu sou meio preguiçoso mesmo no jogo, então Eu admito Mas é bom que eu posso trazer conteúdo aqui pra vocês, beleza? E se você tá gostando aqui da gameplay, deixa o like Se você tá gostando na verdade do conteúdo aqui no canal Deixa o like Comenta também Porque aí o vídeo vai ganhando relevância E a gente vai crescendo Eu contei com o apoio de vocês E... Eu vou ficando por aqui Falou! Falou! Amém.